Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter BID 11 reverte prejuízo e tem lucro de R$ 19,2 milhões no terceiro trimestre. Pois é, a onda de dar lucro dos bancos realmente é fantástico. O Banco Inter, ele vem aí numa situação que gerou um pequeno desconforto para o banco no segundo trimestre, mas no terceiro trimestre virou o jogo mais uma vez. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. São Paulo, o Banco Inter BID 11 registrou um lucro líquido de R$ 19,246 milhões no terceiro trimestre deste ano, revertendo o prejuízo de R$ 8,60 milhões de um ano antes. O resultado, porém, veio abaixo do projetado pelo consenso da Refinitiv de lucro, R$ 34,76 milhões. No acumulado do ano, o lucro consolidado soma R$ 58,326 milhões no balanço do terceiro trimestre, enquanto no mesmo período do ano passado houve um prejuízo de R$ 13,8 milhões. Segundo a empresa, a diferença de resultado líquido entre os períodos pode ser expressa pelo aumento nas receitas de operação de crédito e ainda pelo aumento expressivo de transações realizadas em nossos Marketplace. Em relação ao Marketplace, o Inter informou em mensagem do CEO João Victor Manning que o volume bruto de mensagens GMV na sigla inglesa atingiu R$ 946 milhões. Isso representou um crescimento de 151% em relação ao ano passado, com uma recorrência de 70%. No terceiro trimestre, o resultado bruto da intermediação financeira atingiu R$ 454,4 milhões contra R$ 191,9 milhões em relação ao montante registrado no mesmo período de 2020. Como destaque positivo, podemos evidenciar os resultados com operações de crédito, os quais atingiram o valor de R$ 971,2 milhões, com um crescimento de 68% comparado ao terceiro trimestre de 2020, escreveu a empresa no relatório. Já o resultado bruto da intermediação financeira antes da PDD, que é a provisão de devedores duvidosos, composto pelas receitas de operações de crédito líquidas, líquidas do custo de captação somados às receitas financeiras, atingiu R$ 454 milhões no terceiro trimestre. Isso representou uma alta de 137% na comparação anual e de 35% na trimestral, impulsionado pelo crescimento da carteira de crédito, compensado pelo aumento do saldo de depósito e pelo aumento de capital de R$ 5,5 bilhões em junho de 2021. Bom demais, hein? Receitas totais do Banco Inter. A companhia acrescentou que, nos nove primeiros meses do ano, superou R$ 2 bilhões em receitas totais, o que representa um crescimento de 123% contra o mesmo período do ano passado. Apenas no terceiro trimestre, somaram R$ 869 milhões, crescimento anual de 149% e trimestral de 36%. A base de clientes. Outro destaque do banco foi o acelerado crescimento na base de clientes, evoluindo de 7,2 milhões de correntistas em 30 de setembro de 2020 para 14 milhões um ano depois, 94% de crescimento ou cerca de 33 mil contas por dia útil. Enquanto isso, o custo de aquisição de clientes atingiu R$ 30,74, aumento de 39% na comparação anual. Nesse mesmo período, atingimos R$ 11,6 bilhões em valores transacionados, além de um aumento de 93% no número de cartões utilizados, quando comparados ao mesmo período do ano anterior. Chegando a R$ 4,8 milhões, sublinha a empresa. Além disso, a captação total somou R$ 21 bilhões, 47,3% a mais do que 12 meses atrás. Os depósitos à vista totalizaram R$ 9,2 bilhões, crescimento R$ 36,8 comparado ao valor apresentado ao final do ano de 2020, no valor de R$ 6,7 bilhões, lembrou o banco. Por fim, o Banco Interbid 11 ressalta que o saldo de provisão se manteve constante em relação aos trimestres anteriores, com 2,5% da carteira de crédito ampliada do período. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Pois é, vocês sabem muito bem que o Banco Inter é um banco realmente inovador. Ele é um dos maiores bancos digitais, onde possui uma carteira com marketplace avançada mesmo. Os clientes do Banco Inter podem comprar passagem aéreas, podem comprar no shopping do Banco Inter, podem comprar no seu shopping de produtos exclusivos que o banco vende, comprar em milhares de produtos dentro do seu próprio shopping, dentro do marketplace. Os clientes que compram no shopping ganham cashback usando o seu cartão de crédito, dentro do seu shopping. O Banco Inter possui três cartões pela bandeira Mastercard, o Gold, o Platinum e o Black, todos pontuam com cashback, ou seja, 0,25% no Gold, 0,50% no Platinum e 1% no Black. E se você colocar mais um Black que eles têm, que é o Black Win, ele pontua 1,25% para clientes private do banco, ou seja, clientes investidores do banco, acima de um milhão de reais. O Banco Inter é uma conta digital totalmente gratuita, não cobra nada para fazer transferências, saques. O cashback você não tem que pagar nada para entrar nesse programa e usar os investimentos do Banco Inter dentro do Home Broker ou através dos investimentos Pai dentro do aplicativo do Banco Inter. Em alguns investimentos você ainda ganha cashback. Então assim, é um banco diferenciado, é um banco inovador e os clientes agora durante a semana da Winter Week, que acontece do dia 25 de outubro a 29 de outubro, estão participando da semana de investimentos, educação financeira, onde o cliente pode conseguir atingir a possibilidade de upgrade do seu cartão Gold diretamente para o Black do Inter, sem anuidade nenhuma, com 1% de cashback, com acessos ilimitados, junto à sala VIP do programa Lounge Key, titular e adicionais com spread de 1% para o cartão Black do Banco Inter. O Banco Inter apresentou esses resultados, foram realmente fantásticos. o banco vem crescendo realmente de uma forma acelerada, quase o dobro referente ao ano passado de clientes na base e isso ainda é só o começo, porque o Banco Inter vai continuar crescendo de uma forma acelerada, um banco que não cobra tarifa, transparente com os clientes e está aí os resultados de uma boa administração, onde mostra os resultados fantásticos que o Banco Inter tem perante aos seus concorrentes e ao mercado. Está aí para vocês a nota do Banco Inter referente aos lucros que o banco traz, referente a esta gestão que vem sendo trabalhada muito legal e também com a inovação que o Banco Inter tem. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Marcelo Fragoso, um grande abraço. Silvio Romero, um grande abraço. Clarice Cristina, um grande abraço. André Rocha, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.